Joana! Joana, não é aí que você vai encontrar os novos episódios do Mundo Ripelica! Pra saber de todas as novidades, tem que se inscrever no canal! É naquele botãozinho vermelho ali, ó! Poxa, meninas! Por que vocês não me falaram antes? Vem, vem brincar! E rica! Vem, vem brincar comigo, vamos transformar! Um, dois, três e... E se brinca! Brinca! Rica, rica, pula, estica, vamos até lá! No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos! Todo mundo junto nesse mundo de aventura! Luto e feliz! As Aventuras de Lilica, a Koala Malinha e Adora E se a gente brincar de... Pega, pega! Ai, a gente já brincou disso um trilhão de vezes! E se a gente brincar de fazer comida? Ai, não, acho que não! Já tô cansada de comer a mesma coisa! Ai, que chatice! Vamos ver se a Malinha ajuda a gente a inventar uma brincadeira? Uma brincadeira de... Criança grande! Boa? Vamos! Joana! Joana, Joana, Joana! A gente precisa muito encontrar uma brincadeira nova! Ai, é urgente, Joana! Urgentíssimo! Eu já tô ficando muito entediada, viu? A gente precisa, sim, navegar pra outros mares! Será que a Malinha pode ajudar a gente? É hora! É hora! É hora! Malinha! Abre agora! E aí, Joana? Ai, tem algo maravilhoso aí pra gente, né? Ai, eu sabia! Eu sabia, gente! Joana? 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 Eu nunca vi isso! Eu nunca vi isso da Malinha não ajudar! Ai, e agora? Tá tudo perdido, dona! Como a gente vai fazer? A gente vai ter que achar uma brincadeira sem a ajuda da Malinha! Aham! A gente já volta, Joana! Oh, Zepe! Repelica, Zepe! Temos uma missão importante, Zepe! Vamos, Zepe! Precisamos achar uma brincadeira nova pra gente brincar! Lilica, e se a Malinha nunca mais funcionar? Ai, amiga! Vai ser o fim! Não pode ser, Lilica! Não pode ser, Lilica! E agora? Como a gente vai solucionar os problemas do mundo hipelica? Já sei! Vamos falar com os guidos mineiros, já que eles cuidam de todos os objetos do mundo hipelica! Quem sabe eles não ajudam a gente? Boa ideia! Vamos lá, Zepe! Ai, acho que isso poderia mudar também, dona! Isso o que, amiga? Ai, exploração de Lilicas! Ai, eu acho que agora você poderia me puxar um pouco, né? Claro! Mas olha isso! Pelos céus de outros mundos! Ai, eu acho melhor a gente ir embora! Lilica, olha! Gente, todo mundo tá se enfiando nos lugares! E quem disse que a gente quer brincar de ficar salvando as pessoas dos buracos? Vai, koala! Puxa! Puxa! Mas pra onde foi todo mundo? Ah, os outros guidos vão procurar objetos que sumiram! E eles sumiram também! Todo mundo sumiu! Definitivamente! Parece que hoje tudo tá sumindo nesse mundo! Mas só falta eu sumir! Cansei! Para, Lilica! Não exagera! A gente tem que descobrir o que tá acontecendo! Ai, gente! Essa minha dupla quer ser a Menina Maravilha! Tá bom, tá bom! Eu concordo! Eu sou a Lilica Maravilha! Vamos! Lá vamos nós ter que salvar mais um! A brincadeira de hoje é... Salvamento! Só pode ser! A gente tem que ir rápido! Já estamos chegando, guido! Aguenta aí! Os guidos tão achando que a gente não precisa mais deles? É! Você não tava querendo uma brincadeira de criança grande? Eu? A gente, né, Lilica? Você! Tá, eu também! Eu acho que o mundo Ripelica ouviu o nosso pedido! Sem a gente precisar da mala, da ajuda da Joana e os guidos! Ai, que confusão! O que era óbvio ficou mais claro ainda! O que será de nós? O que vai ser do mundo Ripelica? Por que será que tá acontecendo isso tudo? A gente vai precisar descobrir! Terra Vista! Vamos, marinheira! Amanhã será um novo dia! As crianças grandes vão salvar o dia e o mundo Ripelica! O que seria desse mundo sem a gente? Existe um futuro do outro lado desse mundo Será que esse mundo é maior do que se crer? Vou montar meu barco, raçar o riacho, descer e eu abaixo Você é ao meu lado de café O lado de lá O lado de lá Vem, Lilica! Vem, marinheira! Vem, marinheira! Me ajudar nessa aventura A floresta é grande Mas a gente já cresceu Peça lá o mundo Em um segundo Respira fundo Lá do futuro E vai Pro lado de lá Ah, ah, ah Pro lado de lá! Ah, ah, ah Pro lado de lá Ah, 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 ah Pro lado de lá O segredo da floresta O segredo da floresta Te peguei! Vai, vai, vai! Uai! Te peguei! Ai! Olha! Você ouviu isso? Sim! O que será que é? De onde será que vem? Olha lá! Vem de vários lugares Ai, pelos que dos bebês Desse nosso mundo Já sei! Vamos pegar o mapa do mundo Repelica pra investigar Vamos! Pronto! Agora a gente pode ir Descobrir de onde vem Esse som Oh, Zepe! Repelica, Zepe! Zepe, a gente precisa Descobrir de onde vem Esse som Vamos seguir as notas Por ali! Em direção A floresta Das araucárias Agora que a gente Chegou aqui O som parou Ai, vai, sonzinho Onde você tá? Lembra quando a gente Sentia muito medo De vir na floresta Esta noite? Oh, se lembro Agora a gente Cresceu, né? E não tem mais medo Por ali! Veio dali E parece o som De volta, né? Vamos nos dividir Você vai por ali E eu vou por aqui Tá bom? Aham Eu acho que podemos ir juntas Por aqui mesmo Eu não vejo problema Acho mais inteligente Olha isso, Lilica Que coisa linda É uma lagarta Que tá prestes A se transformar Numa borboleta Olha só Que lindeza Ela vai levar a gente Vamos, Lilica Você conhece Essa parte do mundo Ripilica, Lilica? Eu não Essa floresta Tem mais segredos Do que a gente imaginava Ai! Lilica! É um ídolo, Lilica! De onde é esse guido Que a gente nunca viu? Ai, se alguém Muito bem Hora de Hora de ir pra onde? Vamos com eles Um, dois, três E vamos! Você viu o que eu vi, Lilica? Eu vi! Demais, né? A floresta toda iluminada Com essas belezinhas De borboletas incríveis Tipo a gente E você não viu mais nada? Olha aquilo! Uau! Dona! Como a gente não conhecia Esse lugar? Acho que a gente Tinha que crescer Pra conseguir chegar aqui Uhum Acho que a gente vai descobrir Muitas coisas novas Amigos novos Músicas novas E um mundo novo Inteirinho Esperando por nós Numa aventura bem escura Vamos em dupla ou em bando Peguei-me na lua Peguei-me na lua Estou aqui pra te ajudar No meio dessa névoa Quase não dá pra enxergar Olha só que lindo A borboleta vai nascer E nos acender Numa aventura bem escura Numa aventura colorida Vamos em dupla ou em bando São novas descobertas Já não somos tão pequenas Atrás de um som bonito Vamos nós e a borboleta Por dentro da floresta Já tá tudo iluminado Vamos lá pro outro lado Incrivelmente irritante Assim ajuda a preguicinha Essa dor de cabeça É dolorosa de tão doída Não passa Já sei Liliquinha Lilica Coala Não tô dando certo Lilica Para, para Não tá ajudando A gente precisa achar Alguma coisa no mundo Ripelica Pra tirar essa dor irritante Da cabeça da Joana A gente vai voltar logo Preguiça Lindinha e maravilhosa Vamos descobrir Alguma coisa Incrível Pra acabar com essa dor Incrivelmente irritante Ô Zepe Ripelica Zepe Com certeza o Guido Inventor Com certeza o Guido Inventor já inventou Alguma coisa que vai ajudar Vamos pra Vila dos Guidos A gente precisa de uma coisa Tipo assim Que ajude a dor da Joana A encontrar o caminho de casa E não voltar nunca mais É tipo Esse é o Massageador de Zoronhos Isso seria útil Muito útil pra minha massagem Que não deu certo, né? É sentindo a tiara que tira pensamentos Que posso? Já sei Pensamentos incrivelmente irritantes Mas a Joana não é nada irritante E nem os pensamentos dela Eu acho que essas coisas Não vão ajudar, não Me empresta Isso pode ser útil Vamos pensar O que poderia realmente ajudar? Ai, tô achando um salvamento Muito difícil Como vamos saber Tirar a dor da Joana? A gente precisa achar um jeito De salvar a preguiça Você tem que parar De ter pensamentos negativos Nossa, isso é um jeito Esse negócio funciona rápido Tira pensamento ruim E traz sua sorte de volta Dona! Dona! Você pode ajudar a gente Ajudar a Joana? Esse guido é diferente Ele não é da Vila dos Guidos Venham comigo Olha, olha Ele vai te levar pra Vila do Manhã Melhor guido Amiga Joana está precisando De nossa ajuda, não é? Isso, Guida Olha como a vida é engraçada, né? A Joana ajudava a gente Agora a gente ajuda a Joana E a gente não sabe o que pode ajudar Acho que foi por isso Que o Guido trouxe a gente aqui E a gente tá aqui com você Você pode ajudar a gente A salvar a Joana, Guida Velhinha? Será que ela vai parar De examinar a gente? Não, mas eu existi Vocês são meninas De coração bom Como toda essa natureza E vão ter minha ajuda Para salvar a amiga Joana Esse chazinho vai ajudar a Joana Para assarar a dor Tem que tomar cinco vezes ao dia Toma, Joana A Guida Anciã disse Que esse chazinho vai te ajudar E você vai ter que tomar Mais quatro vezes Para assarar rápido E a gente tá muito feliz Por ter conseguido descobrir Um jeito de te salvar da dor irritante Tá melhorando Muito obrigada, meninas Ah, somos incrivelmente incríveis Não é? Uma mata pra viver Muita planta pra cuidar Uma lata pra colher Muita erva pra curar Tem planta Tem planta que ajuda na dor Tem planta que ajuda na dor Tem planta que ajuda no humor Tem planta que ajuda a crescer Tem planta que ajuda a nascer Uma barca pra viver Muita planta pra cuidar Uma orla pra colher Muita erva pra curar A Caixa Misteriosa Minha vez, o que é o que é? Tem pernas, mas não anda Uma caixa! Errou! É a mesa Uma caixa sim! Olha, tá vindo pra cá É pra Joana! E tem que abrir antes do pôr do sol O que será que tem aí dentro? Já sei! É algo mágico Quer apostar? Eu aposto que a gente tem que achar a Joana pra descobrir Joana! Joana! Chegou uma encomenda pra você! Ué? Cadê ela? Ela deve ter saído Ai, essa preguiça não Para quieta! Já sei! A Joana não adora passear na floresta das auralcárias? Vamos pra lá! Oh, Zepe! Ipilica, Zepe! A gente precisa entregar essa caixa pra Joana Ajuda a gente! Ai, essa caixa tá pesada Pra floresta das auralcárias! O que será que tem aqui dentro, hein? 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 Pelo barulho, só pode ser uma guitarra Você acha que cabe uma guitarra aqui, dona? Lelica, foco na missão! Olha, eu também tô muito curiosa Mas não é nada legal espiar as coisas dos outros Eu vou dar uma volta pra ver se eu encontro a Joana Você fica aqui cuidando da caixa, tá? Pode deixar comigo! Promete que não vai abrir nem espiar? Aham, prometo! Parece que somos só eu e você, caixa misteriosa Eu não vou dar nenhuma espiadinha em você, dona caixa Eu sou uma coala que cumpre as promessas Você é para a Joana, entendeu? Não adianta me falar que tá cheia de docinhos que eu amo Não, eu não vou olhar! Tralalalá, tralalalá Dona! Dona! Ai, a dona tá demorando, né? Ai, é melhor eu procurar por ela Fica paradinha, bem aqui, tá bom? Dona! Dona! Ai, finalmente eu te encontrei! Lica! Achou a Joana! Achou, né? Ai, disse que sim, disse que sim! Ainda não Mas... E a caixa? Eu deixei ela segura Eu deixei ela em segurança Longe de mim Mas você deixou a caixa da Joana sozinha, Lilica! É porque eu precisava Eu era um perigo Tava quase abrindo Ai, será que eu fiz errado? Ai, deusas desse mundo! E agora? Calma, Lilica! Tá tudo bem! Nós vamos encontrar ela juntas É só focar na missão, tá? Foco na missão! Ué! Deixei ela aqui Onde é que ela foi parar? Ai, como a gente vai achar essa caixa no meio dessa floresta imensa? Achei! Ou será que a caixa te achou? É! Agora a gente precisa voltar pra missão pra entregar a caixa pra Joana Porque o sol já vai se pôr Eu falei! A caixa tem vida própria! Tem alguém aí dentro? Foco na missão, dona! É só fingir que não é com a gente A gente precisa entregar pra Joana, lembra? Mas pra onde a gente vai? Acho que a gente tem que obedecer essa caixa mandona Será que a Joaninha tá convida na Vila do Amanhã? Meninas! Meninas! Aqui! Joana! Que lindo! Com a ajuda de vocês, a festa dançante vai acontecer E vocês vão tocar com a gente também Bate palma, mexe o pé A nossa banda vai tocar Quem já ouviu sabe como é Sente o som e vem dançar Bate palma, mexe o pé A nossa banda vai tocar Quem já ouviu sabe como é Sente o som e vem dançar Corrita faz a percussão Joana faz a harmonia Os gritos fazem o barulho O rito faz a melodia A dona canta a poesia Bate palma, mexe o pé A nossa banda vai tocar Quem já ouviu sabe como é Sente o som e vem dançar Os caçadores de sonhos Escolhe uma mão Ai, espera Eu escolho... Aquele! Por que será que o balão de sonho está sozinho no céu? Será que ele está perdido? Será que é de uma criança perdida? Ai, de quem será esse sonho? Precisamos descobrir, Lilica Vamos ajudar esse sonho, dona Oh, Zepe! Ripilica Zepe! A gente precisa salvar aquele sonho roxo Ajuda a gente! Para a plantação de sonhos! Será que é um sonho agitado ou calminho como uma tarde de chuva? Vito! Que bom que você está aqui Você viu um balão roxo voando por aí? Sim, foi ele que me trouxe até aqui Mas já olhei em todo canto e não consigo encontrar Hum, sonho perdido Sonho fujão O que mais, hein? Bom, aqui tem uma boa vista da plantação Vamos sentar e ficar de olhos abertos? Vai que ele aparece! Ahá! Olha ele ali! Parou por quê? Por que parou? Ah, estou muito bem! Vito! Esse aí é um sonho de alguém que quer ser cantora Uau! E eu poderia ajudar o sonho dela com a minha super flauta cajado Tipo, acompanhar enquanto ela canta, sabe? Uhum Ah, moleque! Olha lá! E agora? Tá muito, muito lá no alto A gente nunca vai conseguir pegar Já sei! Ah! Agora pode ir, Vito Pra onde? Pode subir aqui em mim, ó! Aí a gente alcança lá no alto Mas é um alto muito alto, né? É, mas a gente tem que ir até lá, né? Tá, eu vou! Pena que o Zeppi não tá aqui pra ajudar a gente Hum, tem que ter algum jeito da gente conseguir pegar esse balão Você viu o que eu vi? Vito! Olha! Olha! O balão tá acompanhando a sua música Esse sonho só pode ser seu, Vito! Toca mais! O balão tá vindo! Vem! Vem, sonhozinho! Não desanima, Vito! Eu tenho mais um plano Eu já volto O Gui do colecionador que emprestou Ahá! Que dia genial! Vem! Eu? Claro que é você, menino! O sonho é seu! Você tem que pegar! Mas... Mas... É muito alto Então aí eu... É que... Tipo... Eu tenho medo de altura Pois então, eu posso ajudar seus sonhos a se realizar Mas você vai ter que vir junto Pronto? Uhum 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 Eu quero continuar tocando minha flauta cajado pra sempre Sou eu! E eu já sabia! A música é meu sonho! O mais legal é que você venceu o seu medo pra seguir com o seu sonho! Com uma ajudinha nossa! Né? Uhum 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 Respira! Respira o fundo, calculo bem! Respira! Como será meu salto? O medo fica pequeno! O medo fica pequeno! Agora vou pular! Pular! Um Dois Três E já! Aaaaah! Terrisei! Uaaaaah! Seu! Aaaaaah! Terrisei! Um vulcão bem grandão que solta bolhas de sabão! Deixam tudo colorido igual tinta no papel Pra avisar o mundo todo da grande festa repelida do céu! Se for uma festa mesmo, a gente não pode perder! E não é que é festa mesmo? Só pode ser! Vamos ver onde é que é? Eu tô achando que esse som vem da Vila dos Guidos! O que será que esses Guidos estão aprontando? Oh, Zepp! Hipilica, Zepp! A gente quer descobrir o que tá acontecendo, Zepp! Ai, que barulhueira! Parece uma orquestra de monstros gritões! Você pode levar a gente pra Vila dos Guidos? Uuuh! Moizinho, meninas! Joana! Chegaram bem na hora do ensaio! Ensaio pra quê? Ah! Pro grande show de talentos! Uuuh! É, show de talentos? Um show de talentos! Isso é muito demais! Quando eu fiquei sabendo, vim correndo participar! Todo mundo está ensaiando alguma coisa para apresentar! Até eu! Uuuh! Dona, Lilica, vocês também vão participar, né? É claro que vamos! Só vai ser difícil escolher o que apresentar! Porque vocês sabem, né? Eu, eu sei cantar, dançar, assoviar, soletrar, rodapiar! Oh, oh, oh! Só preciso ensaiar um pouco mais! E você, dona? O que vai apresentar? É, eu? Eu vou... É, eu vou... Ai, já sei! Isso! Eu vou fazer uma surpresa! Dona, tá tudo bem? Onde você tá indo? Eu tô indo ensaiar! Até mais tarde, pessoal! Tchau, dona! Bom ensaio! Eu já tô curiosa pra ver o que a dona tá preparando! Aposto que é algo de cair o queixo! Também acho, Lilica! A dona é super talentosa! Uhul! Ai, ai! Ai, ai! Que susto, Vitor! Desculpe! Eu só tô curiosa pra ver o seu super número surpresa! Já sei! É salto de pedrinha à distância! Podia ser, né? Mas nem isso eu sei fazer! Na verdade, eu não tenho nada pra apresentar no show de hoje, Vitor! Eu não sou boa em nada! Isso não é verdade! A Joana e a Lilica disseram que você é super talentosa! E eu também acho! Se eu tenho algum talento, eu não sei onde ele tá! Pode deixar! Eu vou te ajudar a encontrar seu talento perdido! Como? É melhor eu desistir mesmo! Eu não sou boa em nada! Você tem que continuar tentando! Já sei! Que tal se você dançar? Só se for pra tropeçar! Eu posso te ensinar a tocar flauta! Ai, é melhor nem tentar! Eu não sei dançar, tocar, cantar... Hum... É isso! Você não ouviu? O seu talento é brincar com as palavras! Olha o que você faz! Você faz rima! Eu rimo? É! Eu rimo! Acho que é! As palavras brincam igual formigas na minha boca oca! Que de oca não tem nada! Ai, que nada! É tudo! Mas... Será que eu consigo me apresentar na frente de todo mundo? É poesia que chama, né? Você é poetisa! E você vai conseguir sim, sabe por quê? Porque eu vou estar lá com você! Vito! Você me deu uma ideia! Eu tinha muito, muito medo de não ter nenhum talento. Mas um amigo me ajudou a ver de fora pra dentro. E agora eu entendo a verdade que se mostra. Porque no fundo ter talento é fazer o que você gosta! A gente chega no mundo e de repente entende Tem coisa que a gente gosta que nos deixa potente Mesmo sem reconhecer A gente se aventura em fazer Lica gosta de dança, Vito ama a flauta Joana ilumina o som, a dona encanta palavras Cada um tem seu talento, intuição e habilidade E você o que ama fazer? Aquilo que te dá vontade te deixa feliz Te deixa muito feliz! O tempo voa sem você perceber Esse é seu talento simples assim Simples assim! E você o que ama fazer? Esse é o seu talento, seja feliz! Matando a sede Essa aqui eu acho que vai... Não... Será que é aqui? Ô dona! A peça vai ali, ó! Quer ver? Ô! E essa vai aqui? Essa outra aqui e... Tcharam! Mas... Mas... Você montou tudo sozinha! Tava te ajudando, ué! Mas eu queria brincar também! Olha! Olha! Deve ser uma mensagem importante da Vila do Amanhã Lilica! Dona! Vocês escutam a gente? Escutamos sim, Vito e Dona Guida Anciã! Podem dizer! As plantas da Vila do Amanhã estão muito mal! Vocês podem ajudar a gente, meninas! Pode contar com... Já estão a caminho! Tá! Já já a gente tá aí, pessoal! Precisamos ir! E muito rápido! Pra eu resolver o problema! Pra gente ajudar a resolver o problema, né, Lilica? Aham, aham! Ô Zepp! Ripilica, Zepp! Uhul! Vamos salvar as plantas! Eu preciso salvar as plantas da Vila do Amanhã! Leva a gente lá! Perita, Dona! Aqui! O que aconteceu com elas? A Vila do Amanhã está com falta d'água e as plantas estão com sede! Estamos tentando de tudo para trazer água para elas beberem! Só que tá demorando muito, porque o rio fica muito longe! E a gente precisa de mais gente pra ajudar! Por isso que chamamos vocês! A gente tem um plano! E eu já sei qual é! Deixa eu mostrar! Mas, Lilica, a Guida ia explicar! A gente tem que pensar, tipo, como juntar água num lugarzão só, né? Alguém sabe o nome disso? Hein? Lilica, eu acho que... Um tanque! Um tanque, Doninha! Tipo uma piscinona, sabe? E olha, é moleza fazer um tanque desses! A água da chuva vai juntar com a água do rio! Só precisamos de madeira, ferramentas e assim, em alguns dias... Tcharam! Planta sem nenhuma sede! O plano não é demais? Lilica, eu acho que o plano não é esse! Ah, as plantinhas estão piorando! Seu plano é bom, Lilica, mas não temos tempo! Precisamos salvar as plantas hoje! Agora! Agora! Mas... E Danciã, como a gente pode ajudar? Vou mostrar para vocês o plano que montamos juntos! A gente vai usar as imagens feitas pela guida! O rio fica longe, mas somos muitos e vai dar certo! Vamos nos espalhar entre o rio e o herbário, para encher e transportar os regadores com água! Assim, todo mundo se ajuda e faz tudo o tempo para salvar as plantas! E se cada um fizer uma parte, ninguém vai se cansar, né? Bora lá! Todo mundo se ajudando! Atenção! Atenção! Elas estão voltando a ficar lindas! Conseguimos! Ai, que danciã! Eu estou tão feliz! Obrigada, dona! Sei que sempre posso contar com você! E com a Lilica! O seu plano foi muito mais legal que o meu, Guidinha! Foi muito maravilhoso trabalhar junto com todo mundo! Mais uma vez conseguimos! E o importante é que a gente fez tudo junto! A formiguinha, cê já vê como é que é, quando o menino se espera, o formigueiro tá de pé! Pode ver, elas sempre estão em bando! Pode ver, elas sempre estão em bando, trabalhando, conversando e se ajudando! E as abelhas, sempre tão unidas, vão colonizando enquanto fazem sua comida! Pode ver, elas sempre voam juntas! E a gente faz com a formiga e a abelha, a gente faz com a formiga e a abelha! E leva água para as plantas lá da vila Que barulho era essa que não deixa a gente dormir? Deve ser alguém que nem dormiu nessa porta A gente ia tirar um cochilo aqui, mas acabou dormindo mesmo pra valer, coala Ai, ai Ai, 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 o vulcão não tá nada bem Ai, minhas deusas do mundo, ripelica E se ele não tá bem? O guia do ancião também não tá A gente precisa ajudar O que será que aconteceu? Ai, 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 eu não sei, eu só sei que precisamos ir rápido Vamos agora, agora ainda mesmo Oh, Zepp Ripelica, Zepp Leva a gente para o contador do tempo, Zepp O que será que aconteceu, Lilica? A gente vai descobrir Para o vulcão, Zepp E agora, seu guido, você não dormiu O tempo sumiu E agora, seu guido Vamos, seu guido, vamos dançar E levantar para o dia acordar Joana, Joana Joana, Joana O que aconteceu com o guido ancião, Joana? Ele teve insônia Não dormiu nadinha, nadinha essa noite, dona Ai, coitado Esse negócio de insônia faz a gente ficar acordada a noite inteira, né? E ainda faz a gente esquecer das coisas Uhum E agora, o dia não vai começar Porque ele não está acordado para cuidar do contador do tempo Ele não lembra que esse é o trabalho dele Nem sei mais o que fazer Deixa com a gente Eu e a Lilica vamos resolver isso, Joana Fica tranquila Vai, 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 vai Como a gente vai fazer? Esse velhinho precisa muito da nossa ajuda Para lembrar das coisas para o dia arranhar E não dá para começar o dia Se ele não lembrar de nada Do que aconteceu ontem Nem antes de ontem Nem um dia antes disso Tissi, vem Pode vir aqui, pessoal Guidos e guidas A gente precisa da ajuda de vocês Para salvar o guido ancião Ele não dormiu nada Não lembra de nada E o contador do tempo está doido Isso, Lilica E por isso, a gente precisa salvar ele Para ele salvar o dia Vocês ajudam a gente? Pronto Todos preparados? Sim! Video memória do guido ancião Diretora? Dona Assistente de direção? Euzinha Take 1 Gravando! Ação! Guido ancião, lembrei de alguma coisa divertida do guido ancião Um dia Um dia ele estava passeando na floresta das aralcárias E tropeçou no portal de borboletas e caiu pulando na vila da manhã A gente foi socorrer ele A gente foi socorrer ele Só que do pulo veio o riso Ele não parava de rir e a barriga dele roncar E a gente só conseguiu rir junto com ele O guido ancião é o maior dançarino da face desse mundo E ele adora dançar quando eu toco o meu ukulele Ninguém sabe, mas vou contar O guido ancião tem um sonho na plantação de sonhos Foi ele que me deu tempo pra inventar a minha melhor invenção Oi, guido ancião Aqui é o Vito, lembra? Foi o senhor que me ensinou a amarrar o cadarço do meu sapato O senhor dá trabalho, mas a gente acha o senhor uma gracinha Você é muito, muito importante pra gente, guido ancião E precisamos do senhor pra salvar o dia e fazer ele nascer Deu certo! Eu não dormi direto A insônia veio e te pegou legal Eu tô sonolento O que é que acontece se você dorme mal? Meu corpo tá molengo É que se o sono tem e fica bem? Eu tô com sombengo Vê se essa noite você dorme bem Ai, ai O dia já raiou É hora de acordar O sol já levantou Ai, que lindo Agora vem brincar A árvore estrelada A barriga tá doendo de tanto eu ri Ai, minha barriguinha tá doendo de fome A minha também A gente podia fazer alguma coisa pra comer, né? Joana, Joana! Já sei! Ensina a gente a fazer aquela geleia que brilha que nem o céu à noite A geleia da fruta estrela? Sim, sim, sim! A geleia mais gostosa do mundo repelica Só que essa fruta só tem lá na vila do amanhã A gente pode ir lá buscar Isso! Ai você pode fazer um montão de geleia brilhosa pra gente, Joana! Eu faço sim! Olá! A gente vai lá colher essa fruta bonitona e já volta! Ô, Zepe! Repelica, Zepe! Para a floresta das aralcárias! Será que essa fruta tem mesmo gosto de estrela? Você pode levar a gente no portal pra Vila do Amanhã na Floresta das Aralcárias? Onde será que fica esse pé de fruta estrela? Hum! Lilica! Lilica! Uau! Carambolas! Que coisa mais linda! Hum! Oi, dona! Oi, Lilica! Que bom ver vocês! O que vocês estão fazendo? A gente tá ajeitando a árvore pra ela respirar melhor enquanto as frutas crescem A gente pode colher algumas frutas estreladas pra Joana fazer a geleia brilhosa pra todo mundo? Claro que podem! Eu preciso terminar de ajudar a Guida Mas vocês podem pegar aquelas cestinhas ali e colher as frutas Só não pode colher as frutas estrelas que estão verdes Eita! Elas estão com tanta pressa de comer a geleia da Joana Que nem escutaram Lilica! Olha essa aqui que linda! Hum! Olha essa aqui que cheirosa! Dá até vontade de comer! Lilica! São pra geleia da Joana! Tá bom, tá bom! Ei, onde você vai? A gente precisa encontrar as frutas mais perfeitas pra geleia ficar tipo... Deliciosa! A gente vai poder comer geleia todos os dias de nossas vidas! Olha, Lilica! Aqui no alto tem um montão! Tô chegando! Tem alguma coisa errada! Ai, não! As meninas estão colhendo as frutas verdes e a luz da árvore tá apagando! O Vito tá dançando de um jeito engraçado! Na minha cesta não cabe mais nada! Só mais essa! É a última! Você não acha que ficou mais escuro de repente, não, dona? É só não! Lilica, acho que a gente apagou toda a luz! A gente apagou tudo! Era isso que o Vito tava tentando avisar a gente! Vamos descer e ver o que a gente pode fazer pra salvar a árvore estrelada! Ai! Dona! A gente precisa fazer a árvore brilhar de novo! Agora a gente precisa salvar a árvore, coala! Uhum! Que dá! Vito! Vocês precisam ajudar a gente! Tchau! 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 A gente só precisa de um pouquinho da fruta estrelada para a nossa geleia delícia. Ai, por pouco a gente não acabou com o brilho da árvore, né? Só tem uma árvore no mundo que dá pra gente devolver as frutas. E ela é a árvore estrelada. Ela é tão, tão diferentona que dá pra fazer essa delícia deliciosa de geleia brilhante. Hum! Se a barriga tá com fome e ela ronca, se ela come logo para de roncar. Se a barriga come muito além da conta, ela dói e demora pra assarar. Entre o tudo e o nada, existe sempre uma escolha mais sensata. Entre a fome e o exagero, é para bem que existe sempre o meio termo. Uma árvore que tá cheia de fruta, a gente fica animada pra sugerir. E é para bem que tem as verdes e maduras, tudo tem seu tempo de existir. Entre a flor e o fruto, existe um tempo entre o passado e o futuro. Entre o fruto e o broto, existe um solo preparado pro retorno. Entre a terra e o espaço, existe a vida procurando novos laços. Existe a vida procurando novos laços. Existe a vida procurando novos laços. A flauta cajado sumiu! Uma estrela cadente! Corre, dona! Ai! O que eu peço? O que eu peço? Já sei! Um pedaço de bolo bem gostoso! Lilica, eu acho que não é uma estrela. Uma borboleta? Dona, Lilica, ainda bem que achei vocês. Vitor, você chegou na hora certa. A gente acabou de encontrar uma borboleta cadente aqui. Ué, cadê? A minha flauta cajado sumiu. Vocês podem me ajudar a achar ela? Ah, sim, sumiu. Pera, se acalme e conta pra gente. O que aconteceu? Eu tava tirando um cochilo, assim, no pé de uma árvore na floresta das araucárias, né? Aí, quando eu acordei, puf, cadê? A flauta cajado tinha sumido. A gente vai achar ela, Vitor. A gente vai te ajudar. Isso, missão dada é missão cumprida. Oh, Zepp! Repelica, Zepp! Você pode levar a gente até a floresta das araucárias? O Zepp voa muito alto, né? Feche os olhos e curte o friozinho na barriga, Vitor. Uhul! Uhul! Não acredito que justo hoje eu perdi minha flauta cajado. O que que é hoje, Vitor? É que... É que hoje é meu aniversário. Seu aniversário para tudo. Parabéns! Parabenzinho! Parabenzão! Obrigado! Obrigadinho! Obrigadão! Uf! A gente precisa comemorar! Onde vai ser a festa? Não vai ter festa. Oi? Como assim não vai ter festa? É que eu acho que o pessoal da Vila do Amanhã está com muita coisa para fazer. E eles esqueceram que hoje é meu aniversário. Até a guia danciã? Que estranho. Uhum. E agora, para piorar tudo, eu perdi minha flauta cajado. Acho que esse não é em nada o meu melhor aniversário. Uau! Borboletas cadentes! Olha isso! Por que será que elas estão aqui? Foram elas que a gente viu da casa da árvore. São as borboletas do portal da Vila do Amanhã. Mas, peraí! Por que elas estão aqui? O portal não é aqui? Hum... Interessante. Vamos ver o que as borboletas estão dizendo para a gente. Vitor! Olha! A sua flauta cajado! Eu pego! Não adianta. Elas não deixam. Sabe, eu ganhei a flauta cajado no meu aniversário de três anos. Estava todo mundo junto. Foi o melhor presente do mundo. A guida anciã disse que a flauta ia me ajudar a afastar todos os meus pesadelos e ia me ajudar a melhorar os dias tristes. Mas agora eu não tenho a flauta cajado comigo. E o dia está triste pra caramba. Bem no dia que todo mundo esqueceu de mim. Nós vamos dar um jeito de pegar a sua flauta cajado de volta. Só precisamos bolar um plano. Eu acho que as borboletas sabem de algo. E eu tenho uma ideia. Escutem só. A gente vai para a lidaria. Consegui! Eu consegui! Toca a flauta, Vitor! Toca! 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 Vocês não esqueceram do meu aniversário? Como assim? A gente já esqueceu alguma vez? Nós só queremos fazer uma surpresa bem bonita para você hoje. Obrigada pela ajuda, senhora Borboleta. Eu sabia que elas sabiam de alguma coisa que a gente não sabia. Atenção! 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 E agora é festa! É hoje o dia do meu aniversário. Essa é minha grande data no calendário. Tem festa e muita alegria. Tem festa e muita alegria. Com bolo e fantasia. Mas hoje todo mundo esqueceu que era o meu dia. Agora, agora! Surpresa! 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 Uhul! Esse ano a gente queria te sorprender! Parabéns, Vitor! Pensei que todo mundo tinha esquecido a data Que tava ocupado com os afazeres da vida Vocês me enganaram bem, ainda bem que o suspense acabou Agora a festa só termina quando a lua se for Beleza, beleza Como é bom celebrar a vida junto com vocês Como é bom celebrar a vida junto com vocês Dona e a Bolha Voadora Já sei! Você é um passarinho! Uhum! Olha, Lilica! Gente, vamos ajudar a guida cientista a testar a bolha voadora? Sim! 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 Uhul! Vamos, Lilica! Eu tô curiosa! Tomara que a bolha funcione mesmo, né? De verdade e verdadeira! A gente tem que ir ajudar e ver! Oh, Zepp! Ripilica, Zepp! Pra Vila do Manhã na Floresta das Aralcárias! Estamos chegando, guida cientista e super bolha voadora! Então essa é a famosa bolha voadora voadora, guida cientista? É sim, Lilica! É sim, Lilica! Demais, né? E preciso de uma voluntária para os primeiros testes! Eu até ia me oferecer, mas sabe como é? Ajudo mais aqui no chão! Eu vou! Eu nasci preparada pra testar essa super bolha voadora! Excelente! É preciso dizer, menina dona, que tudo está em fase experimental! Precisamos nos dedicar aos passos do teste para responder nossas hipóteses! Está bem? Pode confiar, guida cientista! Eu vou fazer tudo certinho! Menina dona, você me escuta? Câmbio? Na escuta sim, guida cientista! Câmbio! Excepcional! Vamos ao passo 1! Testar a função flutuar! Flutuar? Ativando! Eita! Que rápido! Eu estou parecendo uma pena do Zepp! Uau! O que que é isso? Ai! Será que eu fiz alguma coisa errada? Eu não mexi em nada, guida! Guida cientista, está tudo bem, né? Uma anomalinha... Dona, precisamos pausar o teste! Câmbio! Ai! Ufa! Ainda bem! Guida cientista! Dona? Dona? Aperte o botão amarelo! Hã? O quê? Guida? Ai, a bolha está subindo muito! O céu é lindo daqui! Será que eu fiz alguma coisa de errado? Aperta! Apertar? Um botão? Mas qual guida? Guida? Ai, eu não estou conseguindo te ouvir! Guida? Guida cientista? Vitor? Lilica? É o drone da vila do amanhã! Coala! Botão amarelo e botão branco! Certo! Ao mesmo tempo? Uhum! Ao mesmo tempo! Tá! Entendi! Amarelo aqui, branco ali! Não pode errar, Doninha! Vamos lá! E agora? E agora? Não está acontecendo nada! Ai, gente! E se eu tiver feito errado? Você está bem? Aham! Aham... Guida, eu fiz tudo errado, né? A ciência é feita de testes que são feitos de erros e acertos para evoluirmos nos experimentos. E você tem a coragem de uma verdadeira cientista aventureira. E sua ajuda confirmou a hipótese de que preciso aprimorar a segurança da bolha. Por favor, né guida cientista? Já quero ir de novo. Como será que é voar? Eu sempre quis saber. Eu olho o passarinho e vejo a asa bater. Ficou pensando em lembrar uma roupa pra voar. Bem alto no céu, que flutuí no ar. Pego lápis, papel, tesoura e tecido. Faço alguns testes, é um projeto de risco. Erro e refaço pra ficar perfeito. Já me vejo no espaço com cabelo ao vento. Já não sei se é verdade ou imaginação. Só sinto que eu vou alto com minha invenção. Só sinto que eu vou alto com minha invenção. Cresce plantinha, cresce. Minha vez. Dessa vez eu vou de olhos fechados. Se liga. Dona, olha que semente engraçada. Que planta que tem uma semente assim? Uma planta mágica, é claro. Aposto que quando ela crescer vai virar um pé de brigadeiro gigante. Ou será que é um pé de sorvete? O que que você acha, dona? Hum, eu acho que uma semente assim só pode ter vindo da vila do amanhã. Verdade. Então vamos lá descobrir se essa semente é de pé de brigadeiro ou de sorvete? Hum, hum. Oh, Zeb! Refilica, Zeb! Para a Floresta das Araucárias! E se, na verdade, ela for uma planta carnívora cheia de dentes? Aí a gente ensina ela a não morder a gente! Você pode levar a gente para a Floresta das Araucárias? Oi, dona! Oi, Lelica! Querem apostar uma corrida comigo? Oi, Lido! É, agora a gente está no meio de uma missão! É! Nós temos um mistério muito misterioso para resolver! Um mistério? Que mistério? Nós temos que descobrir de que planta é essa semente aqui! Hum... Você já viu alguma semente assim? Hum... Pode ser! Mas talvez a Guida Anciã já tenha visto! Então vamos procurar ela! Vamos logo! Então, dona Guida, fala logo! Do que é essa semente? É um pé de sorvete, né? Sabia! Ou é um pé de feijão gigantão? Então? Não faço a menor ideia! Nunca vi nada igual! Ai, eu não aguento tanto mistério! Só tenho um jeito de descobrir! Plantando! Boa ideia! Eu vou pegar uma pá agora mesmo! Pronto! Agora é só esperar! Será que vai demorar muito? Ah, por favor! Cresce rápido, rapidinho, dona planta! Não tem como fazer ela crescer mais rápido, Lilica! Ah! E se tiver? Como assim? Eu acho que no laboratório da Guida Cientista tem algo que pode ajudar a gente! Peraí, já volto! Hum... A Guida Cientista usa isso pra observar as coisas bem de pertinho! E qual é o plano? As plantas precisam de luz do sol pra crescer, certo? Certo! Meu plano é usar essa super lupa pra fazer, tipo, uma bomba de raios de sol! Uhul! Assim, a semente vai encher a barriga de raios de sol e crescer rapidinho! Isso! Vamos tentar? Ai, acho que vai funcionar! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Então, ela não cresceu nadinha? Hum, hum! Talvez seja a água que esteja faltando! Que tal se a gente usar a água de bolhas do laboratório da Guida Cientista? Oh, gente! Boa ideia! Se ela faz a gente sair do chão, pode fazer a planta esticar rapidinho! Hum, eu não sei não! Dona, cuida do vaso enquanto a gente vai buscar água! Vamos, Vito! Hum... Eu acho que esse plano não vai funcionar, né, semente? Parece que ainda não tá na hora de você crescer! Lilica, você joga a água e eu ligo a lupa! Gente, para tudo! O quê? Vocês tão machucando ela! Olha! Você acha que ela ficou assim por causa da minha bomba solar? Hum... Eu acho que as plantas são iguais às pessoas! Hum? O quê? É! Elas precisam crescer no tempo delas! Ai, desculpa, dona semente! Nós não queríamos te machucar! De hoje em diante, nós vamos cuidar pra que você possa crescer no seu tempo! Até uma planta parada no lugar Que recebe o mesmo sol, mesma chuva e ar Quando nasce o fruto, cada um tem de um jeito Tudo no mundo tem o seu próprio tempo Tempo de amadurecimento Enquanto tem os verdes, já tem os suculentos Que delícia! Eu demorei mais de um ano pra falar Ainda não nado, mas já já chego lá Desde que nasci, já sabia mamar Agora tô tentando o desafio De pular Bem do baixinho Mas tentando desse jeito, daqui a pouco vi um macaquinho A festa das pinhas Vai, vai! Olha, Lilica! O drone deve andar amanhã! E danciã! Olá, meninas! Queria convidar vocês para nos ajudar na festa da Coneita das pinhas Eu sempre consigo pegar muitas pinhas, sabe? Mas assim, se vocês quiserem ajudar... Ai, vai ser muito bom! Podem vir! Claro! Tamo indo! Ai, eu tô empolgada pra pegar pinhas Então vamos! Oh, Zepp! Ripelica, Zepp! Para o portal da Vila do Amanhã! Eu acho que a gente pode ajudar a pegar um milhão de pinhas Não! Acho que a gente vai pegar um trilhão! Você pode levar a gente pro portal da Vila do Amanhã? Menino, você pegou uma pinha? Você tá sabendo da festa das pinhas, né? E você quer ir pra Vila do Amanhã ajudar a gente? Boa, seu cachorrinho do fofo! Então vamos! Hora de ir! Dona! Lilica! Oi! 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 Felipete! Bem-vindas à festa das pinhas! A gente não ia perder essa festa por nada! A festa das pinhas é a melhor festa! Eu posso pular à vontade e correr muitas pinhas! E eu amo correr! Que legal, Vitor! Mas assim, como é que a gente pode ajudar? A festa das pinhas é uma celebração da temporada em que as araucárias ficam cheinhas das pinhas brilhosas! E são elas que dão a energia para a Vila do Amanhã seguir iluminada o ano todo! Por isso, a gente pega nossos cestos para colher as pinhas brilhosas e fresquinhas! É muito divertido! Ah, 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 ah! Toma! 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 Sim! Pinha para todos! Mas é uma corrida? Tá todo mundo correndo? Vamos correr também! Vai Vitor arrasando nas pinhas! Tá precisando de uma mãozinha aí, Lili Pet? Deixa comigo! Prontinho! O que você acha da gente pegar pinhas juntos? Boa! Com certeza juntos a gente vai conseguir pegar mais! Você está de ali! E você pega as pinhas daqui! Muito bem! Excelente! Vitor? Eu! Você quer ajuda? Ajuda eu? Eu sou muito rápido e consigo fazer sozinho! Olha só! Alô, alô! Amigos da coleta de pinhas perigosa! A festa está chegando aqui! Hora da gente se juntar! Venha! 99 e 100! Uau! Uau! Sem pinhas! Isso vai iluminar a fila do amanhã o ano inteiro! Nunca vi pegar em tantas! Dona e Lili Pet, vocês também foram incríveis! Mas peraí! É sério? Eles pegaram mais pinhas do que eu sempre peguei? Uau! Você pegou isso aí tudo sozinho! Ah, foi! Mas é... Então, eu acho que não peguei o suficiente! Olha o tantão que você e a Lilica pegaram! Cheguei nem perto! Claro que não, né? Eu tive a ajuda do Lili Pet! E eu e os guidos trabalhamos muito! Muito juntos! Quer dizer, eles que trabalharam! Eu coordenei! Viu? Todo mundo trabalhou junto! E você conseguiu isso tudo sozinho! É que eu sempre pensei que eu ia pegar mais pinhas sozinho! Na próxima festa a gente pode fazer uma dupla! Que tal? Quando a gente colhe junto, cada um ajuda um pouco A gente se diverte muito e o trabalho fica mais gostoso Vai pegando uma a uma e enchendo logo o cesto Cada um faz sua parte, ajudando desde o começo Juntos de mãos dadas A gente vai mais longe A vida compartilhada Tem mais beleza no horizonte Quando a gente colhe junto, cada um ajuda um pouco A gente se diverte muito e o trabalho fica mais gostoso Gente, gente! Já assistiram a todos os episódios da nova temporada? Eu tenho uma surpresinha pra vocês! Tem muito mais! Logo logo aqui no canal Basta se inscrever pra saber! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto